Meus amigos, esse vídeo aqui vai incomodar uma galera, então pra você que curtir ele, eu vou pedir pra você recomendar o vídeo, tá? Como é que você recomenda? Você compartilha, tá? Devemos aí voltar com o grupo do Não Importa o Que Digam, e eu queria mostrar pra vocês, vai ter uma coletiva da Leila Pereira, e essa coletiva da Leila Pereira pode revelar alguma coisa que pode ser tendência pro ano de 2024, pode ser renovação do Abel, pode ser no patrocínio. O Mauro César, que muito palmeirense não gosta, e que eu sempre falei a mesma coisa do Mauro César até lá atrás, quando eu falava Mauro, Mauro, eu brincava com o Mauro César aí nesse sentido, porque o Mauro César ele tinha uma resistência de reconhecer algumas coisas do Palmeiras, e talvez na época ele tava até certo, por quê? Porque ele imaginava que o Palmeiras não seria o que está sendo hoje, e atualmente o Mauro César, ele muito mais elogia o Palmeiras do que qualquer outra coisa, ele tem sido muito justo com o Palmeiras, diferente de outros companheiros aí de bancada e tudo mais. O que eu vou pedir aqui é pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar, porque são 5 ou 6 minutos com o Mauro César, de uma coragem que é pouco vista na televisão, tá? Vamos a alguns contextos antes de eu colocar o vídeo, tá? Crefiz e Faculdade das Américas patrocinam a Sociedade Esportiva Palmeiras, e eu tô soltando esse vídeo antes de saber o que a Leila tem pra oferecer, pra divulgar. Pode ser que eu tenha que vir criticar o Palmeiras depois, dependendo de qual vai ser esse anúncio, tá? A gente vai ter que ser coerente. Vou fazer uma situação bem maluca aqui. Você imagina ser anunciado o meu patrocínio do Corinthians? Não vai acontecer isso, tá? Mas eu tô falando, imagina, imagina a minha cara aqui como fica pra defender isso, tá? Então assim, dessa galera do futebol, eu sempre espero o pior, tá? Pra falar nisso, vai ter a live com o conselheiro de situação, aceitaram? E eu vou estar divulgando nessa semana pra vocês. Só que antes de eu colocar esse contexto, na copinha, tá? Que agora a gente tá nas fases decisivas, o Palmeiras joga no sábado. O patrocinador do São Paulo estava lá em placa de publicidade, e eu estou observando isso. Pra ver o quanto o capital dessa empresa que tá investindo no Corinthians, ele é um capital pesado. Eu quero ver em placas de publicidade, talvez em outros clubes, porque eu nunca vi uma casa ser colocada como uma casa gigante patrocinando um clube só. Me traz uma referência, pessoal, de uma casa gigante que patrocina um clube só, tá? Eu não conheço. Lembra aquela do Flamengo que patrocinou o Flamengo no título da Libertadores? Pois bem, ela não estava só no Flamengo. Você vai lembrar dela lá no São Paulo também, enfim. Então isso é pra mim uma pulga, não é nem uma pulga não, é um carrapato atrás da orelha pra se colocar um ponto de questionamento. Agora, é claro, nós temos todo o ano de 2024 pra falar, ô, pessoal, vamos reaver o que eu disse sobre o patrocínio do Corinthians? Vamos dar uma moral? Parece que é legal. Então, assim, vamos por etapas, tá bom? Agora, essa coragem que você vai ver do Mauro César aqui, e só uma questão, tá, pessoal? A Jovem Pan, ela é um pouco crítica quando se coloca o conteúdo dela. Então, assim, eu tô aqui pedindo, tá, pra Jovem Pan, tô deixando os créditos, não vou colocar o vídeo inteiro, é pra fins de contexto, tá? Então, vou deixar aqui os créditos da Jovem Pan. Na verdade, toda vez que você vê esse layout, acho que todo mundo já sabe que é da Jovem Pan Esportes. Então, deixo todos os créditos aqui. Eu evito trazer sempre o conteúdo da Jovem Pan, por mais que eu goste, porque eu não sei, tem pessoas aí que falam que a Jovem Pan, infelizmente, ela coloca ali aquele, assim, reivindica o conteúdo, mas eu não tô trazendo aqui pra chupinhar esse conteúdo. Eu tô trazendo, trazendo a fala do Mauro César, parabenizando pela coragem, porque são poucos que têm essa coragem de falar real na televisão, e eu também tô colocando um contexto em cima. Então, espero que não tenha problemas pra Jovem Pan. Sempre o canal aqui tá trazendo as referências do programa, sejam referências positivas ou negativas, mas sempre com muito respeito, tá? Então, quem estiver chegando no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se não for inscrito lá na Jovem Pan, se inscreve também. E veja o vídeo completo, tá bom? Que eu só vou pegar a fala do Mauro César aqui, mas existe todo um desenvolvimento nessa conversa, tá? Do início até os 17 minutos. Nós vamos a alguns minutos de Mauro César aqui, tá? Caixa ainda avalia a proposta para quitação do estádio, tá? O tema chegou de forma bombástica após as eleições e segue sem desfecho, tá bom? Isso é o momento, segue sem desfecho. Ou seja, o Corinthians ainda deve o estádio e tem uma dívida fora do estádio também, a maior do Brasil, dos clubes relevantes, tá? Pode ser que tenha algum outro clube que tenha uma dívida maior, mas dos relevantes, o Corinthians é quem detém da maior dívida. Então, não adianta nada você ter o maior patrocínio se você tem uma dívida que é quase impagável no curto prazo, né? Isso daí é uma dívida pagável só no longo prazo. Estou falando de mais de uma década para pagar essa dívida. É impossível o Corinthians pagar essa dívida em menos de 10 anos, a não ser que ele tenha um sucesso desportivo na qual ele domine o Brasil em título brasileiro, libertadores, e que a gente sabe que isso é bem difícil de acontecer. Vamos lá, rapaziada. Vamos para o vídeo. Mas está aí essa situação, Mauro. Dois meses depois, a Caixa segue analisando esse pedido, essa proposta do Corinthians. De vez em quando a gente vai lá e pergunta para eles, né? E nunca tem novidade nenhuma. Não é a primeira vez que eu vou até a assessoria de empresas da Caixa perguntar e a resposta sempre é essa. Eu continuo com a mesma opinião. O Corinthians, segundo o próprio Corinthians, o ano de 2023 foi um ano de recorde de faturamento do clube, né? Significa que o Corinthians nunca ganhou tanto dinheiro numa temporada. Se você nunca ganhou tanto dinheiro numa temporada, significa que dinheiro você tem. Mas também tem dívidas. Então, você tem que fazer o quê? Priorizar o pagamento dessas dívidas, né? No mundo, tá, pessoal? Os grandes nunca ganharam tanto dinheiro. O futebol, ele mudou a sua forma de pagar no mundo todo. Coloca no Google quanto que o Real Madrid ganhou na temporada de 2014 e veja quanto que o Real Madrid ganhou na temporada de 2023, tá? Que agora a de 24 está em curso, mas a de 2023. É sempre cifras assim quase que dobradas, entendeu? No mundo todo. Isso, os principais. Então, ah, o Flamengo ganhou X número de bilhões. O Corinthians X número de mil bilhões. O Palmeiras quase um bilhão. Isso não é tão relevante porque todo mundo dobrou o seu capital de receita no mundo. Se você duvidar do que eu tô falando, coloca qualquer clube. Veja o que ele captou há uma década e o que ele captou agora. Então, assim, da mesma forma que ele captou o dobro, o custo de jogador e de operação é o dobro ou mais que o dobro. Eu arrisco dizer que é 0,65 a mais. Não é nem 50. Ou seja, não é o dobro ou metade daquele valor. Um exemplo claro. Um jogador que custava, vamos lá, 4 milhões de euros hoje, ele custa 8 ou 10 ou 12. Então, assim, no ritmo que você tá... E por isso que, cara, eu tenho muitos elogios ao Palmeiras que eu quero fazer nessa temporada. Lembre dessa frase aqui, tá? Que eu não tenho medo de ser cobrado. O Palmeiras entendeu isso e tá formando. Tem um moleque chamado Wesley do Palmeiras, Wesley Silva. É outro baita jogador. Tem o Estevam. Por quê? Porque o Palmeiras entendeu, cara. Não tem outro caminho. Tem o que formar. Então, quando um clube divulga que ganhou, não é tão relevante. Porque no ritmo que ele ganhou, ele tá pagando a multa do De La Cruz. Ele tá contratando, exemplo, tá? Um Evander por 60 milhões de reais, por 50 milhões de reais. Então, é só a figura de comparação. O quanto talvez não seja tão relevante essas capturas de receita que os clubes estão falando que tá tendo aí no tempo atual, tá? Depois a gente chega lá no Palmeiras. Vamos lá. Vamos seguir com o Mauro César aqui. Se estiver chegando no vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Um vídeo um pouquinho maior do que o tradicional. Então, o seu apoio é fundamental. E agora tem um patrocínio máster maior do Brasil. Então, vai entrar mais dinheiro. Não tem o menor sentido a Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal, onde fica depositado todo o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ou seja, todo trabalhador de carteira assinada. Tem um CFGTS que fica na caixa. Isso é dinheiro público, é dinheiro do trabalhador. Não é um banco privado. Você é obrigado. Se você tem carteira assinada, você não escolhe. Ah, vou botar meu fundo no banco e tal. Não, você vai botar na Caixa Econômica. É lá que fica. Então, qualquer tipo de operação que beneficie o Corinthians será uma imoralidade, uma excrescência. Porque o clube tem dinheiro. Não paga por quê? Então, estabelece. Só tem um estádio, tem que pagar. Imagina o cidadão que faz o financiamento de um apartamento na Caixa. Aí ele tem um carro novo, né? Ele frequenta ótimos restaurantes, usa roupas caras e tudo. Mas eu não quero falar uma coisa que pode jogar contra mim. Atualmente, nesse âmbito esportivo e comunicador, pode jogar contra mim porque ele pode vir amanhã e falar uma bizarrice sobre o Palmeiras. E aí vocês... Você não falou? Mas é o melhor jornalista do país hoje, cara. Não, de verdade, pra mim, que tem... Cara, desde o começo eu observei toda a opinião da imprensa. Eu falei, cadê o questionamento do jornalismo, cara? Sumiu. O único cara que teve coragem de questionar, cara? É o único. E está incomodando muita gente. É o único cara que tem a coragem de pegar... Peraí, né? Eu posso ir pro caminho... Qual que é o caminho mais fácil, galera? Pra ele. Qual que seria? Capturar corintiano. Afinal, ele já tem o flamenguista que escuta ele demais. Ele vem, captura o corintiano e podia só usar contra o Palmeiras, continuar com opiniões impopulares contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Cara, ele meio que cagou pro público corintiano. E veio colocar a opinião dele a real. Então, assim, que nós tenhamos diferenças quando ele fala de futebol jogado dentro de campo, que às vezes ele quer que o Palmeiras tenha a posse de bola do Barcelona. Mas nesse quesito de comunicação direta e a opinião sincera, eu acho que no país hoje é o melhor. Eu queria que você citasse aqui embaixo. Eu sei que vai ter gente falando assim. Não, não, Fernando. O melhor é o... Exemplo, tá? Desculpa o avião passando. É o Bruno Formiga. Porque é qual... Não. Em termos de qualidade de conteúdo desportivo, alguns ali da TNT talvez sejam melhores do que o Mauro César. Eu tô falando do que o jornalismo se propõe no debate do questionamento. Eu vejo muito pouco isso daqui. Por isso que é válido você assistir. E quando ele fizesse os mesmos apontamentos com o Palmeiras, que não tem acontecido, ele tem elogiado o Palmeiras. Elogiu atrás de elogio nos últimos meses. Por quê? Porque realmente você olha pro cenário do Palmeiras hoje, as críticas são aquelas em cima dos jogadores contratados. Se é bagre, se é isso, se é... Mas no aspecto administrativo geral, é feito sim uma continuidade desde o Paulo Nobre e que ela vai sendo, em alguns aspectos administrativos, melhorado. Como, por exemplo, manter um treinador como o Abel, que não é fácil. Financeiramente falando, não é fácil. Estratégicamente falando, não é fácil. Você tem que qualificar, você tem que, de repente, convencer. E assim, a gente viu que outros clubes não conseguiram chegar nem perto de manter o seu plantel desportivo como o Palmeiras. Acho que nunca se viu no futebol brasileiro um time que fez tanto esforço financeiro pra manter um elenco vitorioso, que também é ponto crítico de muita gente. Mas, de certa forma, tem feito uma renovação. Poderia ser maior, mas manter Gustavo Gomes, Veiga, Dudu... Cara, poucos conseguiram, hein? Poucos conseguiram isso daí na história recente do futebol brasileiro. O normal é as equipes serem drenadas após títulos importantes. Vamos lá. Se estiver chegando agora, pessoal, aponta o like e ajuda aqui na distribuição do conteúdo. Não quer pagar o apartamento. Aí ele procura a caixa e fala, olha, caixa, não estou conseguindo pagar. Você pode me dar aí uma colher de chá? Ah, eu, sei lá, tenho uns precatórios aqui, não sei o quê e tal. Não existe isso, gente. Você vai ter que pagar. Você financiou, você vai ter que pagar, é óbvio. A não ser que o cara quebrou, faliu, não tem renda, não tem nada, aí não vai ter jeito. Aí você vai recuperar o imóvel, o que vai fazer? É outra conversa. Vai ter uma questão judicial aí. Mas, no caso específico, o clube fatura alto, o clube contrata jogadores, o clube continua fazendo investimentos no seu futebol, tem receita. Então, por que não paga? Paga lá e paga. Uma coisa é você negociar. Olha, eu quero renegociar um prazo maior, eu quero... Tanto aqui está pesado. Agora, o que se discutiu à época, embora não revele, que saiu amplamente, era quase um perdão parcial de dívida. Isso é um absurdo. E aí eu vou mais além. Independentemente de qualquer opção política das pessoas, eu acho que é o fim da picada. Sempre achei isso. Falava isso em 2010 e falo até hoje. O presidente da República, por causa do Lula novamente, tomar qualquer medida para a construção de estádio de futebol envolvendo o clube dele de coração ou outro qualquer. Então, esse estádio já nasceu numa intervenção bizarra, porque não tinha o menor cabimento ao Debrecht, qualquer outra construtora, e levantar um estádio para um time de futebol com a intervenção do presidente. Já é errado. Aí eles se meteram depois, aí ele, no caso, foi o presidente do Corinthians com o Ricardo Teixeira, em transformar o estádio em estádio da Copa do Mundo. Ia ser o Morumbi, aí conseguiram dar uma pernada no Juvenal. Porque pensa aqui, pessoal, em que país sério o Morumbi, por mais que a gente tenha rivalidade com o São Paulo, mas vamos falar sério, pô. Em que país sério o Morumbi, tudo bem, a Arena Corinthians era um estádio novo, de uma infraestrutura nova, mas em que momento, em que país sério, tá? Porque você vê que não teve nenhum tipo, assim, de tentativa na época, de, ou, o Allianz Parque está sendo em finalização, vamos jogar ali um dinheiro da Copa do Mundo para acelerar o processo de estádio. Não, não foi feito. Então, assim, desculpa, esse estádio recebeu a Copa do Mundo. Esse estádio, ele tinha que ter pego o período de Copa do Mundo e ter se pagado. Por que que não se pagou no período de Copa do Mundo? Mas, e por que que tiraram lá do Morumbi? Você tá vendo que, na época, são debates batidos, né? Do tipo, aquela fala do Ronaldo, que não se faz Copa do Mundo com hospitais, por exemplo. É que eu não tô muito afim de falar disso agora, mas esse cara tá com vontade de esplanar algumas coisas do futebol que são necessárias pra tirar a zona de conforto desses caras que acham que fazem com o futebol e com você, torcedor, o que eles bem entendem, né? Porque, assim, tirar a Copa do Mundo de um estádio como o Morumbi e colocar num estádio recém-criado só tem a passação de pano no sentido que o estádio é mais novo, mais tecnológico, mas não tem o melhor acesso, ainda que o acesso do Morumbi não é lá, essas coisas, mas você favorecer na época, porque foi feito um favorecimento. O Corinthians, ele é um fracasso desportivo a partir do momento que tiveram vários favorecimentos ao Corinthians, tudo bem, se comparado ao rival São Paulo, o Corinthians ganhou 15-17 em Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é uma catástrofe completa, tá? Mas foi feita uma série de favorecimentos que se o Corinthians tivesse um pingo de juízo administrativo, o Corinthians estaria vencendo até hoje junto com o Palmeiras e com o Flamengo. Mas sabe por que que não tá? Por que que não tá, né? É isso que o corintiano não gosta de escutar, mas por que que o corintiano tá elogiando essa gestão? Porque tem esperança na gestão. Veja se vai ter algum aqui nos comentários querendo discordar de mim de gestões passadas. Por que que vocês fracassaram? Com tanto favorecimento, é favorecimento das campanhas publicitárias, o quanto o clube recebe. Vocês recebem muito de campanha publicitária, igual o Flamengo. Ou seja, mesmo com todo esse favorecimento, vocês têm uma das maiores torcidas do país, a segunda maior, com uma captação gigante. tem algo errado nesse clube, né? E alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Porque é muito fácil você ter situações remando ao seu favor e se pintar aí como o novo, o time que agora é o Corinthians virou a ser algo da teoria. A prática a gente vai ver daqui a pouco dentro de campo. Mas é engraçado como são as coisas. Vamos lá. Virou o estádio do Corinthians. Aí o estádio ficou mais caro. O estádio que recebe a abertura da Copa é um estádio que tem no caderno de encargos da FIFA muito mais exigências. Mais do que a final. Porque vários chefes de estado que vêm e tal. Aí virou o quê? Palácio de Mármore. Porque ficou um estádio muito sofisticado. Não era preciso isso. Poderia ser uma obra muito mais barata. Isso onerou o Corinthians. E agora não consegue pagar. Mas também não prioriza os pagamentos. Então a resposta da Caixa é absurda que demore dois meses. É dizer que, olha, não. Não, vocês têm receita. Paguem. Querem discutir a forma de pagamento? Ok. Agora, ah, não, eu te dou isso aqui. Não, não tem cabimento. E no meio disso tudo eu não esqueço de uma frase que eu não sei como os colegas chegaram até ela. Mas tem uma frase de uma matéria que saiu no site GE que era mais ou menos o seguinte. Que a Caixa Econômica entendia que valia a pena fazer um acordo especial com o clube por compreender que esse dinheiro é praticamente um dinheiro perdido que não vai receber nunca. Por que não vai receber nunca? Como eu sempre digo, o banco empresta dinheiro para um cara. O cara morreu, ele não... Eu falei para vocês, com 40 anos de idade, quem quiser ver o vídeo completo lá na Jovem Pan, eu vou ter todas as certezas do futebol. Com 33 anos eu tenho muitas dúvidas. Estou fazendo 34 agora, dia 23 de janeiro. Com 33 eu tenho muitas dúvidas ainda. Eu acho que existe uma mentira nessas cifras do futebol. Quando você pega essa declaração da Caixa e traz para a prática... Pera aí, por que um clube nunca consegue honrar os compromissos? Por que que todos devem? Por que que todos, quando você vai ver a apresentação de dívida, é 200, 300, 400, 600, 800 milhões? Será que mentem para a gente referente a entradas e saídas? Só pode ser isso. Por que que esses clubes não conseguem honrar compromissos, cara? Com 40 anos, que eu não sei quantos anos tem o Mauro César, eu vou ter todas as certezas. Se as minhas certezas serão levadas a sério, como ele coloca dele aqui, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que a gente está num país que muito mais, quando você vem aqui e promete dias melhores, pote de ouro no final do arco-íris, você é muito mais levado a sério. Você fala, nossa, olha que cara propositivo. Esse cara, sim, é quem eu quero escutar. Mas a realidade, quando você olha para o balancete dos clubes e você vê que todos devem, claro, alguns com dívidas controladas, como o Palmeiras, como o Flamengo, dívidas que estão sendo pagas, que você vê ano após ano, ela diminuir, ela não necessariamente acrescentar. Beleza, está dentro de um controle. Agora, muitos clubes aqui no Brasil, eu sempre tive uma frase que eu levo a sério, eu não lembro onde eu escutei, se foi em um dos livros que eu li sobre esse tema, mas eu não lembro exatamente o que é. No Brasil, ou em países que são subdesenvolvidos, para falar o mínimo, uma empresa opera com o seu valor de marca menor do que o valor da dívida. Ou seja, é só no Brasil essa bizarrice. Porque assim, se todo mundo fosse SAF com essa dívida, o que aconteceria teoricamente? Teoricamente, ia ter que mudar de nome. Ia ter que fechar a operação, renascer. Aqui no Brasil, a gente protege muito o patrimônio histórico dos clubes, para que isso não aconteça. Então, ninguém quer ver que o Corinthians vire, sei lá, esporte, clube, Corinthians e Itaquera, porque o Corinthians paulista faliu. Ninguém quer ver o Palmeiras, quando devia conta de básica lá, que o Paulo Nobre falou. Agora vai virar Sociedade Esportiva Zona Oeste. Entendeu? Ou São Paulo. Enfim, mudar o nome, porque foi o fracasso administrativo, porque antes não era administração, era cartolagem. Era cartolagem de charuto, e era isso, velho. Então, cara, eu, em todo 2024, 2025 e 2026, vou reparar, tá? Acho que o Corinthians tem feito alguns acertos nessa nova administração, que também não são coisas de outro mundo. Eu acho que o normal é o seguinte, você tem um clube, como Palmeiras, Corinthians e Flamengo, eu tenho falado mais dos três aqui, nos meus canais, tá? No Insta Verde aqui, e no Esporte Alternativo. E por mais que tenha gente falando assim, para de falar, não vou parar, eu vou parar quando eu quiser. Quando eu quiser, eu paro. Eu não vou parar de falar, e não vou parar de comparar, porque é assim que a gente chega nas explicações. Eu imagino assim, você que está aí do outro lado, chegou lá no marketing do Corinthians para tocar. Se você tem X milhões de seguidores, qual que é o natural? Você enviar a tua equipe para conversar com grandes empresas. Agora está sendo feito isso, e é um motivo de elogio absurdo. Não, legal, as outras administrações não faziam por preguiça. Existe no futebol, a grande maioria dos indivíduos do futebol são preguiçosos, porque a barriga cobre o pênis, entendeu? Desculpa o vocabulário claro e objetivo com vocês. Esses caras são preguiçosos na sua essência, olha para eles, você vê que é preguiçoso. Então quem vem com uma disposição da Leila Pereira, do Paulo Nobre, parece que agora desse presidente do Corinthians, em algum momento do Landim, lá atrás, o Bandeira de Melo, se eu não me engano, esses caras, eles vieram talvez com menos preguiça estampada nele. E essa preguiça, quando ela está estampada, ela leva o que? Só os caminhos mais fáceis, o charutão, vocês sabem, né? De quem que eu estou falando. Quem que destruiu alguns clubes aqui do Brasil que agora nem responde mais. São esses caras, são essas figuras, entendeu? Por que que hoje está todo mundo se inclinando a safra? Por que ficou impagável? Aí tem que vir os grandes empresários e comprar. Olha, eu vou falar uma grande besta. Essas merdas de clube que não deram certo por conta dessas figuras, e aí os clubes eles tiveram que aceitar porque eles entenderam assim, não, realmente a gente é um poço de fracasso. A gente vai ter que vender o clube para um milionário X ou um bilionário Y porque a gente é incapaz de pegar os nossos torcedores, ter uma comunicação clara, franca e direta e objetiva com eles para poder seguir em frente. Então você vê declarações agora recentes que o Flamengo, a parte do Conselho do Flamengo coloca como impossível virar uma safra porque realmente não há sentido para o Flamengo virar uma safra. Não há sentido para o Palmeiras virar uma safra. Se o São Paulo que contornou agora continuar nessa boa frequência é desnecessário. É desnecessário. Você tem o tamanho dessa torcida, você abre para associação, você muda um pouco o cenário do clube, mas você não precisa mudar para uma safra porque você tem muitos torcedores interessados no modelo de clube que ele continua. Então, cara, essa parte do Mauro César sobre o estádio, a gente tem que agradecer que ainda há um questionamento na mídia tradicional porque quando ele terminar vão fazer o que quiser com o futebol, entendeu? Vão fazer o que quiser e não é o cenário que você que ama o futebol quer. E aí você, corintiano, que duvido, quando vem aqui encher de crítica, duvido que você assistiu o vídeo até o final, duvido que você se importa em buscar as referências. Eu duvido você, corintiano, que hoje tem 22, 23, 24 anos, que nessa época tinha 12. Eu duvido que você está muito preocupado em querer entender como são as coisas. Eu duvido, e para você que é corintiano que acha que a gente aqui não é um canal que critica o Palmeiras, veja a nossa live com o conselheiro de situação que vai acontecer aqui. A gente não passa pano para as coisas erradas, seja no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, qualquer clube. E por isso que a gente incomoda e por isso que também a gente tem muito público que assiste o canal. Galera, desculpa o vídeo maior, mas se faz necessário e ele só está acontecendo pela quantidade de questionamentos que eu recebi nos últimos vídeos. Então, eu vou continuar explanando, vou continuar colocando aí o que eu acredito que seja razoável. Estou no aguardo de ver esse potencial patrocinador do Corinthians patrocinando amplo... Não, não vem com o mercadinho de afiliado, hein? Mercadinho de afiliado não prova a grandeza de um patrocinador. Eu gostaria de ver esse patrocinador estampando mais. Eu quero ver aonde ele pode chegar e eu vou falar sobre isso em 2024. Tá bom? Rapaziada, agora vamos esperar o que vai ser essa coletiva da Leila Pereira de segunda-feira. Já está o link aí aberto com o chat disponível. Conto com vocês. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Um abraço, até mais tarde e valeu.